E a gente recebe nos estúdios o deputado Peludem, aqui de São Paulo, deputado federal, relator de um projeto que fala sobre o licenciamento ambiental que vem causando muita polêmica. Kim Kataguiri, deputado, bom dia. Obrigado pela visita aqui aos estúdios do Jornal da Manhã. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Deputado, o senhor é relator desse projeto? É um projeto de lei sobre licenciamento ambiental que tramita na Câmara e vem sendo criticado por algumas ONGs. E essas ONGs dizem que o projeto torna o licenciamento uma exceção no Brasil e não uma regra. Como é que a Câmara está tratando esse tema? Em que pé está esse projeto? Que é um projeto importante em relação aos licenciamentos. Sim, bom, primeiro para esclarecer, hoje não existe lei geral de licenciamento ambiental no Brasil, né? Essa seria a primeira, porque a insegurança jurídica que é causada pelo licenciamento hoje é porque mais de 70 mil leis tratam sobre o tema, porque é competência concorrente. Então são leis municipais, estaduais e federais, né? O que, a meu ver, realmente incomoda essas ONGs não é o fato, não existe essa história de que eu estou dispensando licenciamento para abrir estrada na Amazônia, mesmo porque a Constituição fala que significativo impacto ambiental precisa de estudo de impacto ambiental. Então minha lei cairia no outro dia, não seria irresponsável, a Câmara não seria responsável de votar um negócio desses, né? Não existe dispensa para abertura de estrada em meio de floresta, mesmo porque o licenciamento em si não permite desmatar uma árvore sequer, né? Quem trata disso é o Código Ambiental, a Lei da Mata Atlântica e a questão da reserva legal. Então esse é o primeiro ponto, né? Estão colocando como se fosse que eu defendesse que queimasse a Amazônia, pavimentasse tudo, transformasse num asfalto, isso não existe, né? E o segundo ponto é que o meu relatório, ele acaba com um parecer vinculante dos órgãos intervenientes, o que isso significa? Hoje no processo de licenciamento, opina a FUNAI, que trata das terras indígenas, opina a Palmares, que trata dos povos quilombolas, que até relatar o projeto, confesso para você que nem sabia que ainda existia, né? E fui ver a definição atual de quilombo que tem sido usado para a demarcação dessas terras e trata de qualquer etnia que se reúne em determinado território. Então eu posso, por exemplo, se quiser iniciar um quilombo de japoneses, né? Só para o ouvinte entender como é que esse critério tem sido feito hoje em dia. Você escuta o ICMBio, que trata das unidades de conservação, e você escuta também o IPHAN, né? Do Patrimônio Histórico e Cultural. E hoje o que acontece, na maior parte dos casos, é que o que esses órgãos determinam precisa ser seguido pelo empreendedor. Então a FUNAI determinou que para fazer aquela obra você precisa construir um prédio novo para a FUNAI. Você precisa fazer um prédio novo para a FUNAI. E isso não acontece em nenhum licenciamento em nenhum país do CDE, em nenhum país desenvolvido, né? Só no Brasil que o empreendedor precisa ir órgão a órgão e, além de ir em todos esses órgãos, também passar pelo órgão licenciador. No caso de uma obra muito grande, uma obra federal, passar pelo IBAMA. No caso de 85% das obras passar por uma Secretaria de Meio Ambiente do Estado. E aí eu parei para estudar, durante esses últimos três meses, algumas licenças que foram concedidas. E você vê condicionantes, né? O que é uma condicionante? É uma medida que o empreendedor toma para mitigar ou para compensar o impacto ambiental. Eu vi algumas condicionantes como essa, né? De construir um prédio para a FUNAI. Construir estádio de futebol para mitigar o impacto ambiental. Dar caminhonete 4x4 com ar-condicionado para a tribo indígena para mitigar o impacto ambiental. Ou seja, coisas que não têm absolutamente nada a ver com licenciamento. Esse tipo de abuso que o meu relatório busca combater. Dando objetividade e dando prazo para que o licenciamento seja concedido. Deputado, você conseguiu me surpreender. Eu achava que não me surpreendia com nada, mas eu vim aqui do Brasil. Mas essa história aí dos quilombolas. O quilombo, por curiosidade, o quilombo mais conhecido aí na história do Brasil é o de Palmares. Existe alguma área quilombola lá? Olha, salvo engano, existe e existem outros reconhecidos, né? Outros 270, aproximadamente, territórios quilombolas e mais 5.200 esperando o reconhecimento, né? E ele se baseia em que documentação? Porque não existe. Basicamente, assim, você precisa do aval da Fundação Palmares para dizer que você é um quilombo ou se você não é um quilombo, né? Vou reivindicar algo. Diga, Bruno. Bom dia, deputado. Bom dia. Um dos grandes problemas dessa discussão é justamente a contraposição, que eu acho que é falsa, entre proteção ao meio ambiente e desenvolvimento econômico. Embora, acho que eu vou conhecer que muita gente, durante muito tempo, atacou o meio ambiente para desenvolver algum tipo de atividade econômica. Você acabou de citar vários problemas que existem hoje, vários órgãos, demora, burocracia, e tem um problema também da falta de fiscais. No Espírito Santo, que é o meu estado, a exploração de granito é uma atividade muito importante lá, e os empresários ficam sempre reféns dos órgãos estaduais e federais para resolver problemas, e aí a atividade não consegue começar porque não consegue explorar, enfim, é uma cadeia viciosa. De que maneira que esse projeto pode aliar o desenvolvimento econômico com proteção ao meio ambiente e também fazer com que essas regras estaduais possam ser mais ágeis a partir dessa determinação federal? Perfeito. O foco do meu relatório é justamente focar na fiscalização e na análise dos projetos que causam alto impacto ou têm alto risco ambiental. E justamente concedendo o licenciamento por adesão e compromisso, que é um licenciamento simplificado, para as atividades que ou têm um baixo ou têm um médio impacto ou risco ambiental, e já têm as suas condicionantes conhecidas. Ou seja, o órgão licenciador já sabe o que precisa exigir do empreendedor para mitigar ou para compensar os impactos ambientais. Não faz o menor sentido eu passar por um processo, o mesmo processo trifásico, licença prévia, licença de instalação, licença de operação, para abrir uma serralheria do que para construir uma hidrelétrica. Não faz o menor sentido você passar pelo mesmo processo e tem estados que exigem isso. Então, justamente para os empreendimentos mais simples, vou abrir um posto de gasolina, e para que você já conhece os impactos, vou abrir um posto de gasolina, uma serralheria, uma tinturaria, faça o licenciamento simplificado, que é qual é esse licenciamento simplificado? É adesão e compromisso. E adesão é o quê? Adesão às condicionantes que foram definidas pelo órgão licenciador e o compromisso de cumpri-las. Depois, se fiscalizado, você parte da premissa de que o indivíduo está agindo de boa fé, de que você é inocente até que se prove o contrário, inclusive para empreender, que aqui no Brasil é o contrário. Se é inocente até que se prove o contrário no processo penal, agora, na hora de você empreender, você é culpado, você quer lucro, você quer explorar até que se prove o contrário. Enfim, você começa a construir, você começa a empreender, depois, se for fiscalizado e não tiver cumprido, está fechado, está cancelada a sua licença. Agora, o que eles querem? Que primeiro tenha uma análise, caso a caso, de cada posto, de cada serralheria, para saber se depois pode conceder essa licença. E eu estou focando justamente porque a boa parte dos fiscais ficam presos analisando essa papelada e depois não tem tempo de estar na rua, efetivamente, fiscalizando se está tendo desmatamento ou não. Então, justamente para aprimorar a política de combate ao desmatamento ilegal e para promover a desburocratização, o relatório traz essa inovação a nível federal. Alguns estados já fazem licença por adesão e compromisso, mas não é uma regra ainda e nós estamos transformando. Agora, deputado, como é que ficaria em relação às grandes obras, especialmente na área de transporte, você citou até no começo que não vai permitir estradas em áreas de floresta sem licença. Como é que se daria a licença nesses casos? Porque nós temos problemas, por exemplo, em relação a usinas. Isso atrapalha, em boa medida, até obras públicas. Qual seria a condição? Para grandes obras, você passa pela análise mais rigorosa. A grande diferença é que você passa a ter critérios objetivos, efetivamente, o que é que precisa ser feito. As condicionantes precisam estar diretamente relacionadas ao empreendimento, então você não pode mais falar, porque tem algum impacto indireto aqui, de nono grau eu estou exigindo o estádio de futebol do empreendedor, eu estou exigindo uma caminhonete do empreendedor. Isso acaba. O órgão licenciador agora precisa provar, o que é uma coisa que parece lógica, precisa provar que o impacto que está sendo mitigado tem a ver com aquilo que está sendo exigido como condicionante. E para grande obra, em regra, por exemplo, numa hidrelétrica ou numa operação de barragem de rejeitos, por exemplo, eu vou separar a estrada, porque a estrada tem um procedimento diferenciado, mas para esses dois exemplos, e daí os ataques também, o relatório quer criar mais marianes, mais brumadinhos, é falso. O licenciamento para esse tipo de atividade continua sendo o mais seguroso possível. Licença trifásico, prévia, instalação, operação, e com um prazo de um ano para ser analisado, que é um prazo razoável. Hoje você tem casos de 8, 9, 10 anos de análise. Nem que seja para dizer não, o prazo precisa ser razoável. Bom, aqui não tem como você fazer esse empreendimento, busca outro lugar. É bom para o empreendedor, é bom para o órgão licenciador. No caso de estrada e rodovia, a única inovação é a seguinte, eu estou juntando a licença de instalação com a licença de operação. E por que isso? Não faz o menor sentido você separar, porque qual que é a licença prévia? É para você entregar o estudo, mostrar que dá para fazer o empreendimento naquele local, estabelecer quais são as condicionantes para você fazer o empreendimento naquele local. Teve a licença prévia? Vem a licença de instalação, que é onde você efetivamente começa a construir e colocar o empreendimento. Uma vez que você fez uma estrada e pavimentou a estrada, qual que é a operação dessa estrada? Passar carro. A partir do momento que você pavimentou, já está passando carro. Não faz sentido separar a licença de instalação da licença de operação. E por que demora tanto, deputado? Cada etapa é uma via cruz. A autorização daqui e dali, como é que fica isso? Dá para pressar ou não? Hoje, porque não tem prazo, e a gente está estabelecendo prazo agora na Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Segundo, porque tem essa questão burocrática. Então, por exemplo, para a estrada, você tem essa separação hoje de licença de operação para licença de instalação. Uma coisa que fica mais clara ainda nessa separação de operação e de instalação, por exemplo, linhas de transmissão. Você teve a licença prévia, você fez a instalação das torres, está passando o fio. A operação, o que é? Passar energia dentro do fio. Não tem impacto ambiental nenhum para passar energia dentro do fio. Não faz o menor sentido você separar numa licença separada só para analisar esse procedimento. E tem outra questão também, que hoje os órgãos estão afogados com empreendimentos de baixo impacto, de baixo risco, de médio impacto e de médio risco. E aí, falta mão de obra para analisar os grandes empreendimentos. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o deputado Peludente São Paulo, Kim Kataguiri. Deputado, ainda falando sobre esse projeto, o senhor é relator desse projeto sobre licenciamento ambiental, está em que fase na Câmara, está em fase de comissões, em que pé está o projeto? Ele teve um requerimento de urgência aprovado, também tem regime de urgência, e hoje só aguarda a ida ao plenário. O que a gente faz agora, hoje, são os ajustes com os líderes partidários para saber efetivamente algum detalhe que precisa ser mudado para a gente levar em votação, mas a expectativa é que a gente vote até no máximo mês que vem. Oi, deputado, ainda em relação às mudanças que estão previstas na questão do licenciamento, como que se vai definir o que é uma obra que tem que ter um licenciamento prévio e que não tem? Você citou a serralheria, citou uma série de coisas, mas há dúvidas, por exemplo, em relação à barragem, em relação a rodovias, e mesmo obras de porte médio que podem causar algum dano ambiental, e depois num funcionamento, porque depois que está instalado, você não consegue muito facilmente rever toda essa circunstância. Então, como se faz um trabalho prévio para ter segurança com relação à condição ambiental? Perfeito. Bom, o que será licenciado e como será licenciado vai ser definido pelos órgãos colegiados do SISNAMA. Então, no caso de grandes obras, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, e no caso das obras licenciadas pelos estados e pelos municípios, pelos conselhos estaduais de meio ambiente. E essa é uma outra crítica ao meu texto, de que eu estaria liberando... Hoje, 85% dos licenciamentos são feitos pelos estados, pelas secretarias estaduais de meio ambiente. E há uma reclamação, porque eu estou dando a competência para que esses estados definam como vão licenciar e o que vão licenciar de acordo com as suas realidades. Dizem que isso vai começar uma guerra ambiental, que todos os estados vão começar a dispensar licenciamento para atrair investimento. Isso é falso e esse é um debate que a gente teve bastante intensamente lá na Câmara, a partir do momento, aliás, do próprio estado que todos nós aqui estamos neste exato momento. O órgão licenciador mais rigoroso e com melhor equipamento e com melhor aparelhamento é a CETESB, que é justamente o órgão ambiental do estado de São Paulo. E o estado de São Paulo é o estado que mais atrai investimentos em razão da sua infraestrutura, em razão do seu mercado consumidor, da sua legislação tributária, de diversos outros fatores que são economicamente muito mais relevantes do que a licença ambiental em si. Porém, a própria licença hoje, os próprios empreendedores hoje, demandam uma licença robusta para ter segurança jurídica. Ninguém vai arriscar dispensar o licenciamento de uma atividade, ninguém vai arriscar colocar dinheiro numa atividade dispensando o licenciamento, sabendo que aquilo causa impacto ambiental, para depois ter a sua obra embargada pelo Ministério Público. Não faz sentido você iniciar o empreendimento e justamente para depois cumprir todas as condicionantes, passar pelo processo só para depois o Ministério Público acabar com a sua obra. Então, eu estou dando o poder para que os estados definam como eles vão licenciar e o que eles vão licenciar. Não faz sentido ter um parâmetro federal, como os críticos querem, porque o Brasil é um país gigantesco e o Pampa do Rio Grande do Sul é muito diferente de a Mata Atlântica de São Paulo, que é muito diferente da Amazônia. Deputado, na semana passada, a respeito desse relatório, o Jornal Nacional fez uma extensa matéria e numa parte da matéria disse que você tinha sido pressionado pelo governo a fazer aquilo. Primeiro, eu queria saber se essa informação é verdadeira ou falsa, o que aconteceu. E segundo, por que há tanta essa gritaria, essa posição contrária contra o relatório? Não se quer mudança porque tem gente que está ganhando com o modelo atual ou é outra razão? Eu acho que tem aqueles que não querem modificar porque ganham com o modelo atual, como eu disse, condicionantes absurdas, como exigia o estádio de futebol, a questão do incentivo à corrupção também. Hoje, basicamente, o servidor pode ficar sentado no processo de licenciamento o tempo que ele quiser. A partir do meu relatório, ele passa a ter prazo. Então, não tem mais desculpa. Ele vai ter que fundamentar casos mesmo para dizer não. Ele precisa... Bom, por que não? E hoje, basicamente, ele não precisa fazer isso. Porque é só ele sentar em cima, não dá justificativa nenhuma e está tudo certo. Então, existe esse incentivo econômico, digamos assim, de corrupção. Por outro lado, tem gente também que tem discordância de mérito e preciso reconhecer que tem pessoas que discordam fundamentalmente mesmo, que é uma questão bastante técnica, bastante procedimental, do modelo de licenciamento, como deve ser feito e como deve ser seguido. Mas, em relação ao que foi colocado pelo Jornal Nacional, né? Aliás, até aproveito o espaço, porque o Jornal Nacional, ele fez três... Eu contei, né? Fez três minutos e trinta segundos de crítica e colocou uma fala de trinta segundos minha, sendo que tinha uma entrevista de quinze minutos, rebatendo ponto a ponto tudo aquilo que havia sido criticado por eles nos três minutos e trinta segundos. E, no final, nem tem a coragem de dizer que obteve a informação de que eu fui pressionado pelo governo ou de que eu fui pressionado pela frente da agropecuária. Diz que algumas pessoas que disseram estar na reunião comigo para tratar do último relatório disseram que eu admiti que fui pressionado pelo governo pela frente da agropecuária. Primeira coisa, não sou pressionado pela frente da agropecuária porque eu sou membro da frente da agropecuária. Eu concordo com a maior parte dos valores que são defendidos e com as medidas e não sou pressionado. Ainda menos pelo fato da única coisa que eu tenho plantado é o feijão da quarta série dentro do algodão num copinho de Danone, né? Então não tenho nenhuma propriedade, não tenho nada. O máximo agora, eu fui no evento do SOS Mata Atlântica, ganhei uma semente goiabeira, coloquei, plantei lá no copo, tô esperando nascer. Mas o máximo que eu tenho é essa silvicultura e minha plantação de feijão lá, que é um copinho só. E do outro ponto, em relação ao governo, não tenho pressão nenhuma do governo. Aliás, eu peço ajuda do governo e peço empenho do governo para levar em frente o texto, para se empenhar pela aprovação do texto, porque eu acho que falta trabalho político e midiático do governo, porque é uma coisa de interesse nacional, de interesse público, né? Desenvolver o país e desenvolver principalmente a infraestrutura, tendo o devido cuidado com o meio ambiente. Deputado, mudando de assunto, o senhor fez uma emenda para tentar proibir o nepotismo na indicação de embaixador, claro, visando essa polêmica que envolve o filho do presidente Jair Bolsonaro, mas no fim de semana saiu uma informação de que um parecer do Senado já afirma que a indicação de Eduardo Bolsonaro à embaixada seria realmente nepotismo. Eu pergunto, é possível, há tempo para se mudar alguma coisa nesse sentido? E o senhor acha que os senadores vão levar em conta essa questão que o Senado já diz, num parecer? E se é mesmo que vai haver essa indicação? Bom, primeiro, para esclarecer, o meu relatório em relação ao projeto de lei do deputado Roberto de Lucena, que trata do nepotismo, não é uma resposta à indicação do deputado Eduardo Bolsonaro à embaixada. É um projeto sobre nepotismo porque não existe projeto de lei, não existe legislação em relação ao nepotismo na administração federal. O que existe é uma súmula vinculante do Supremo e é uma vergonha que o parlamento não tenha legislado sobre isso e deixe que a decisão fique à carga do Supremo Tribunal Federal. Então, estamos criando uma legislação em relação ao nepotismo que não é para o Eduardo Bolsonaro, é para os próximos 100, 200 anos impedir os milhares de casos de nepotismo e nepotismo cruzado que existem na administração pública federal. E outro ponto, incluindo também, como consentido de nepotismo, os casos de embaixada e de ministro, né? Chefe de missão diplomática permanente e indicação de cargos políticos, porque não faz sentido. Bom, você não pode nomear um filho como seu secretário, mas você pode nomear secretário pessoal, mas você pode nomear como ministro de Estado, né? É uma coisa que não faz sentido, a meu ver, dentro dessa súmula do Supremo. Acredito que esse parecer do Senado tenha peso, sim, na decisão dos senadores, porque os deputados e os senadores respeitam muito o corpo técnico da casa, né? É o corpo bastante competente, né, de servidores concursados e que auxiliam e que, sejamos sinceros, são os principais responsáveis por escrever a maior parte dos projetos e dos relatórios que são aprovados na Câmara e no Senado. Olha, a gente está encaminhando já para o final da entrevista, Augusto Nunes faz mais uma pergunta. Explica o que é nepotismo cruzado. Eu sei, mas muita gente não sabe. Nepotismo cruzado, para dar um exemplo, para elucidar, por exemplo, tem um ministro da... Eu não vou dar nome, né, porque aí parece que eu estou fazendo acusação. Claro, não é um exemplo. Parece que eu estou fazendo acusação. Tem um ministro da felicidade e aí tem um ministro da tristeza. Aí o ministro da felicidade vai lá e nomeia a mãe do ministro da tristeza. Não é nepotismo porque não é a própria mãe, né? É a mãe de outra pessoa, todo mundo tem mãe, então tudo bem ele nomear a mãe de outra pessoa. Problema. O ministro da tristeza foi lá e nomeou a mãe do ministro da felicidade para o próprio ministério. O que também, teoricamente, não teria problema porque não é a própria mãe, não é nepotismo. Nepotismo cruzado é justamente isso. Você encontrar um nexo de causalidade entre uma contratação de determinado ente da administração com um parente de um líder de outro, ou de um cargo de chefia de outro membro de outra instância da administração. Então, um ministro contratar a mãe do outro é um exemplo de nepotismo. Todos ficam felizes para a nossa infelicidade. Exatamente. Mesma coisa com o gabinete de deputado, ministério, etc. Bruno Gauchaga, e para a gente terminar? Isso quase não deve acontecer no parlamento brasileiro, né? Ah, imagina. Na Câmara não tem, né? Isso aí. Tem ninguém, nenhum conhecido lá, nenhum parente lá, todo mundo é tudo desconhecido. Ok, existem muitas leis no Brasil, muitas leis inclusive esdrúxulas, muitas leis que atrapalham muito. O seu relatório, inclusive, vai no sentido de facilitar um pouco a partir da norma que existe. O que eu queria saber é o seguinte, você tem trabalhado no sentido de fazer o levantamento, de leis para revogá-las ou derrogá-las? No momento, eu estou trabalhando em impedir que mais leis esdrúxulas sejam aprovadas, né? Então, um relato pessoal aqui para você, Bruno. Desde que eu assumi, desde que eu tomei posse no mandato, eu obstruo o projeto do Conselhão da Dilma, que tentam colocar até hoje, né? Aquela história de colocar um poder paralelo ao Congresso Nacional, representado aí, entre aspas, pela sociedade civil, mas a gente sabe que é só por quem faz política profissionalmente, né? Os sindicatos, as ONGs ligadas a partidos políticos, para relativizar, né? Quer dizer, nas palavras deles, né? Para ampliar a participação popular. Mas o que é, de fato, é para relativizar o poder do parlamento e você aparelhar uma instituição que vai rodar paralelamente ao parlamento. E tem outros pequenos absurdos burocráticos que acontecem aí e que são corriqueiros na Câmara. Então, uma das coisas preferidas dos deputados é exigir que os produtos tenham obrigatoriamente determinada informação. Então, eu quero colocar Disque 190 no sabonete. Eu quero colocar o Código Tributário Nacional em todo estabelecimento comercial. Eu quero colocar o Disque 190 em braile, na embalagem. Só que o pessoal esquece que a gente tem um mercado internacional para disputar e que quando a gente manda um sabonete brasileiro para a Árabia Saudita, Disque 190 não quer dizer nada, né? E isso simplesmente tira a nossa competitividade e aumenta a nossa burocracia e aumenta o nosso custo, né? Então, é esse tipo de projeto que, por enquanto, estou me empenhando em segurar. No ano que vem, já tem um requerimento apresentado para o presidente da Câmara para a gente começar uma comissão especial para justamente fazer esse levantamento de projetos a serem revogados ou pela sua burocracia ou pela sua falta de utilidade, né? Outro dia a gente fez lá, votou o projeto, fez uma sessão solene em comemoração ao aniversário do milésimo gol do Pelé. Pelo amor de Deus, né? A Câmara tem mais o que fazer. Com todo respeito ao Pelé. Agora, quem a Câmara votou, a lei de abuso de autoridade que vem gerando muita polêmica e a gente não sabe exatamente qual vai ser a posição do presidente Bolsonaro em relação a isso. Eu queria saber a sua posição, como é que você atuou no processo de votação. Bom, a votação foi simbólica, né? Então, não tive a oportunidade de votar não, como votaria no plenário da Câmara, mas conversei e trabalhei o dia inteiro com os líderes e com o presidente da Câmara e com o governo para tentar, pelo menos, retirar trechos do projeto, né? Que eu acho que o projeto em si não é ruim, né? Você tem vários artigos em relação a abuso de autoridade, como, por exemplo, um juiz mandar prender alguém sem a devida fundamentação. O que acontece hoje, ele não é punido, o que é um absurdo, né? Então, eu mandei prender o Bruno, por quê? Não, porque eu quis. E aí, eu não posso ser punido em razão disso. Agora, existe, pessoalmente, tem um trecho que me incomoda, que é no parágrafo primeiro, artigo primeiro da lei do abuso de autoridade, que foi aprovada na Câmara, que diz o seguinte. Dos crimes tipificados nessa lei, pode ser punido o agente público que agir, ou para prejudicar alguém, tudo bem, é o conceito de dolo, código penal, natural, ou para se beneficiar ou para beneficiar terceiro, tudo bem, se eu abusei da minha autoridade para ficar mais rico ou para deixar minha mãe mais rica, ou por mero capricho. Esse conceito de mero capricho, eu acredito que seja um tiro no pé gigantesco dos deputados, porque eles estão votando esse projeto para limitar o poder das autoridades públicas, especialmente Ministério Público e Judiciário. A partir do momento que você abre brecha para que você cometa um crime, não por dolo e nem por culpa, mas por mero capricho, você está criando um novo conceito jurídico que não existe no Código Penal, não existe no Código Processo Penal, não existe jurisprudência e não existe doutrina, não existe um artigo sequer escrito sobre mero capricho no direito penal. Então o promotor simplesmente pode processar, por exemplo, um policial, você tem um dos crimes lá e você algemar sem a devida fundamentação. Então você algemou sem a devida fundamentação, foi dolosamente, foi para prejudicar o preso, não conseguiu provar. Foi para se beneficiar, também não foi para beneficiar o policial, não conseguiu provar. Mas aí vai o Ministério Público e fala, não, foi por mero capricho. E você prendeu um policial que simplesmente agiu culposamente, pode ter agido errado, mas não pode ser preso em razão disso. Bom, deputado Kim Cataguiri, mais uma vez, muito obrigado pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan e fica aqui um convite para uma próxima conversa. Um abraço, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, a todos os ouvintes, estou à disposição.